DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Pega as naves e já joga na pista, tem destino a parada e a farra Vem de risca só nota de cem, que as danada vem desgovernada Tá ligado o tambo desse jeito, só de jet curtindo a noitada O naip é de vigarista, maloqueiro que as partes é má E pros moda causa desespero, preocupado com nós que é maloca Pega a mina mais chave da noite, eu jogo na garupa e pilota a meota Antes nós era doado, eu passava e toda delas ria Hoje pras moda virei pesadelo, e o sonho de todas na pista Tá ligado o tambo desse jeito, só na noite e o uísque no gelo Derrubando todos recalcados, hoje tô na pista, mas eu tô sem freio Derrubando todos recalcados, hoje tô na pista, mas eu tô sem freio Então sai da frente, que hoje nós tá sem freio O sonho das Patrícia e dos moda pesadelo Vai, então sai da frente, que hoje a história mudou Antes quem me ignorava, hoje elas me chamam de amor Então sai da frente, que hoje nós tá sem freio O sonho das Patrícia e dos moda pesadelo Vai, então sai da frente, que hoje a história mudou Antes quem me ignorava, hoje elas me chamam de amor Pega a nave e já joga na pista Pega a estina, parada e a parra Vem de risca, só nota de cem Que as danada vem desgovernada Tá ligado o tambo desse jeito, só de jet curtindo a noitada O naip é de vigarista, maloqueiro que as partes é má E pros moda causa desespero Preocupado com nós que é maloca Pega a mina mais chave da noite, eu jogo na garupa e pilota, meota Antes nós era zoado, eu passava e toda delas ria Hoje pros moda virei pesadelo E o sonho de todas na pista Tá ligado o tambo desse jeito, só na noite e o uísque no gelo Derrubando todos recalcado, hoje tô na pista, mas eu tô sem freio Derrubando todos recalcado, hoje tô na pista, mas eu tô sem freio Então sai da frente, que hoje nós tá sem freio O sonho das Patrícia e dos moda pesadelo Vai, então sai da frente, que hoje a história mudou Antes quem me ignorava, hoje elas me chamam de amor Então sai da frente, que hoje nós tá sem freio O sonho das Patrícia e dos moda pesadelo Vai, então sai da frente, que hoje a história mudou Antes quem me ignorava, hoje elas me chamam de amor Já, 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 já Obrigado.